Aux, aqui é o Emílio. No Dica Minuto de hoje, vou falar sobre 440 versus 432. Há muitas teorias controvertidas sobre esse assunto, que envolvem até a teoria da conspiração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina. Assim, num panorama tão confuso, as opiniões tão contrastantes, e eu prefiro ficar em silêncio, escutar e observar. Portanto, deixo aqui para vocês o julgamento. O melhor crítico em música sempre foi e sempre será nosso ouvido, o aparelho mais perfeito que existe para ouvir música. Aí depois me dizem nos comentários. Vou tocar a peça em 440 e a mesma em 432. Assim, bem curtinha. Tchau. 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 Tchau.